Depende. Se você estudou em escola particular, você tem que pagar. Escola particular, gente, eles vivem de mensalidade, eles vivem de taxas, eles têm gastos. Escola particular, ele cobra mensalidade, ele cobra prova extra, caso você tenha perdido prova. Ele cobra, se você ficou de progressão parcial, ele tem que contratar um professor pra dar aula pra você da matéria do ano anterior, ele cobra tudo. Por quê? Porque o aluno que está numa escola particular, ele tem que pagar porque a escola tem gasto, a escola paga professor, paga água, luz, telefone, paga tudo. Agora, escola pública, você já paga impostos e esses impostos é que cobrem tudo, 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 tudo. A escola pública recebe um dinheiro pra tirar xerox, pra papel, pra tinta, pra tudo, então...